Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então comecei esse vídeo aqui com a Dona. Olha ali o Vivi. Olha gente, que lindo. Você é tão linda com essa olhinha. Você é tão linda, meu amor. E hoje eu vim gravar um vídeo que eu vou lá visitar a minha prima, que agora ela tá morando na casa da minha irmã. Elas alugaram ali a casa. Antes elas moravam aqui comigo na minha casa, mas agora elas tão morando ali. E agora eu vou lá visitar elas e vamos ver como foi a noite delas, o que elas tão fazendo e tudo mais. Então já dá muito like nesse vídeo, muito, 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 muito like. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notícias que você não perdeu nenhum vídeo. E se você quer assistir, fica amigo. Olha gente, acabei de passar aqui pelo portão. E agora vamos até cá. Já cheguei aqui na casa, tô escutando barulho de torneira. Já escutei elas falando também, dá pra escutar? E agora, vamos lá. Será que vão me atender? Será que vão ser uns vizinhos legais? Tô escutando a chave. Oi. Oi. Bom dia, vizinha. Bom dia. Como foi sua noite hoje? Bem. Olha gente, a casa como tá bem bonitinha. Aqui, sofá e tudo mais. Aqui, a mesa. Né, Amanda? Vamos mostrar o resto da casa aqui. O cara tá balançado. É, vocês acabaram de ir cuidar, né? Passei, principalmente. Olha gente, aqui um espelho. Eu também tô de pijama ainda. Ainda bem que essas nossas vizinhas são família. Daí aqui tem... Como que é o nome disso? Criado mudo, né? É, daí abajur. Ali tem negócio por bolsa. É, aqui tem TV, um negocinho. Uma janela. Uma janela. Daqui, o negocinho da luz. O banheiro. Olha só, gente. Esse é o banheiro. Aqui tem um espelhinho. Aqui é a banheira. Hum, vamos fazer altos vídeos nessa banheira, né? E tudo mais. Agora, e aqui é outro quarto. Daí, gente, eu não sei se a minha tia vai querer que mostre ela, mas... Oi, tia. Bom, tia. Olha, gente. Ah, eu não... Eu tô com cara de sono ainda, por favor. Ah, tia, a gente também tá. Ó, a tia tá preparando o café da manhã pra elas. Eu já tomei café da manhã, tá bom, tia? Tá bom. Daí, aqui, tem todo e aqui é a lavanderia, né? Olha, gente. Aqui é a lavanderia. Gente, esse é o outro quarto que eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu mostrei a porta, olha só. E tudo aqui, né, Amanda? Mas às vezes eu dormindo só no outro mesmo, né? Daí, tem um rádio. Aqui é só pra ligar o som mesmo. Aqui é o quarto de som, né, Amanda? Agora a gente vai ficar aqui na sala e tudo mais, sem fazer nada, eu acho. Daí eu mostro elas tomando café. Eu já tomei café, já tô alimentada. E depois eu falo mais com vocês, né, Amanda? Gente, olha, agora a Amanda e a tia Márcia vão tomar café da manhã, né, Amanda? Amanda tá fazendo ali o mesmo fadelo. Tem pique aqui também. E eu vou acompanhar elas aqui no café da manhã. Gente, comi bisnaguinha aqui também. Elas agora foram ligar lá a caixinha pra colocar a música. E a Amanda tá aqui pra terminar de comer agora. Ai, socorro. Eu fui chegar lá no quarto que a minha mãe mexeu no celular. Aí eu chego, tá com a negra lá. Ai, que sustentava. Enfim, gente, eu não sei. Agora a gente vai escutar a música e depois eu filmo mais pra vocês. E eu vou ajudar elas aqui na louça também, porque eu sou bem bonitinha, bem fofinha, né? Né coisa? Né coisa? E depois eu falo mais com vocês. Gente, agora a gente tá aqui na minha casa. Olha, ali tá chovendo, ó. Tá chovendo muito, gente. E a Laís, prima da Amanda, vai ver, vai ir lá na casa dela, né? Ela vai mostrar aqui. Vai ser bem legal, daí eu gravo pra vocês. E olha quem tá aqui, o meu nenenzinho, gente. Coisinha linda. Fupinha. Gente, a Laís acabou de chegar. E agora a minha tia foi lá na minha casa junto com a minha mãe pra fazer o almoço. Nossa, que luz boa. Eu vou gravar meus vídeos aqui agora. Na minha casa. E depois eu gravo mais pra vocês. Cadê você, Laís? A gente, olha só, agora a gente vai almoçar frango assado, macarrão ao molho branco, maionese. Né, pai? Uhum, vai ser. Vai ser muito bom o almoço, né, pai? Vai, uma delícia. A mãe e a tia Márcia aqui prepararam. Parabéns, mãe e tia. Obrigado. 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 Galera, agora a gente vai fazer café. Café gelado, né, Laís? Sim. A Amanda foi lá trocar de tênis. E aqui, ó, tem um bolo que a minha mãe... Gente, então, agora eu vou colocar aqui meu café gelado na geladeira, né, pra ele gelar. Eu não vou colocar o gelo, porque eu vou comer depois com o bolo. Então, tá ali. E prontinho. A Amanda tá ali fazendo o pé. Pessoal, agora a gente vai comer bolo de chocolate e o meu café gelado. A Amanda foi pegar o café dela pra gente comer. Galera, então, já tá de noite. Já é oito e pouco da noite. E a gente vai agora jantar sushi. O Ed e a Lê foram lá buscar os sushis, que eu acho que ainda não chegaram, mas eles estão esperando lá. Meu pai tá ali. E a gente tava aqui arrumando a mesa pra comer. E eu não vejo a hora de chegar o sushi, porque eu amo sushi. Eu tava com muita vontade de comer sushi mesmo. Né, pai? É, filha. Eu tava pedindo pro meu pai. E hoje a gente vai comer. Então, eu tô muito animada. E até daqui a pouco. Fala aqui pro pessoal que chegou o papá. Digo, papá. Digo. Gente, olha. Acabou de chegar a comida. Agora a gente vai passar álcool spray. E vamos comer. Olha só, gente. Chegou. Agora, então, aqui tudo. Olha aqui. Vendo o sushi. Lá do Japa Sushi, né? Aqui em Curitiba. E agora, eu vou comer. Ai, gente. Eu mamou isso aqui. Não. Agora vamos comer. Esqueci de finalizar o vídeo ontem. Hoje já é segunda-feira. E eu tô aqui esperando minha aulinha começar. Que daqui a pouco eu tenho aula pelo Meet. Mas enfim, gente. Ontem a gente comeu. Daí eu levei sushi também lá pra Amanda. Esqueci de gravar esse momento. Mas eu levei lá pra sushi pra ela. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Acabei de tomar banho. A Amanda tá ali no banho. Ela já tá saindo, eu acho. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E deem seu joinha quando for se inscrever. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Pra você não perder nenhum vídeo, ok? Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.